A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bordeaux Tu E Turus Para muitos, este ano foi um dos melhores eventos, pois houve muitas novidades, o que surpreendeu muito o público. Para coroar o evento, um jovem decidiu pedir em casamento a sua noiva. A nova maneira de entregar as recompensas fez com que o suspense estivesse presente em cada um. Uma das recompensas mais apreciadas foram a da mudança feminina e masculina. Este ano, cada força jovem recebeu a sua, o que motivou ainda mais os jovens a se investir para o próximo ano. Estes awards vão ficar marcados na mente de muitos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL